Olá amigos, nessa semana a Emater foi vencedora em duas categorias no prêmio Folha Verde, setor agrícola e mídia agrícola com os programas de rádio. Nossa equipe também recebeu o terceiro lugar no prêmio Sindilate de Jornalismo, na categoria Eletrônico, com a reportagem Agroindústria Estrelate Produz Leite Tipo A. Parabéns a toda a equipe, gerência de comunicação da Emater, colegas e extensionistas que realizam a extensão rural em todo o Rio Grande do Sul e aos produtores que não medem esforços para levar alimento de qualidade para todos. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. A Agroindústria inova com a produção de chips de mandioca e batata doce. No quadro Janela Rural, mandioca de alto rendimento para uso industrial no Nordeste. E uma receita deliciosa à base de farinha de arroz. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Agora na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. E através da internet, pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br ematerrs. E aí E aí E aí E aí